olá meus parceiros e minhas parceiras muito boa tarde aí a todos aí amanhã dia 13 de outubro de 2017 amanhã é o dia do galão aí olha só que do que milhar bonita e 15 da borboleta 52 do galo e a placa 15 52 e justamente aí da cidade de goianá e tá aí a milhazinha boi para julgar amanhã então vamos ver aí o que aconteceu nos jogos de hoje não é isso olha só nos jogos de hoje deu a cobra na cabeça aqui de fora então quem tiver com o palpite no galo aí ó então dá a 352 do galo e a 532 do camelo pois o urso e a vaca outro urso vem a 481 aí no quinto prêmio que dá 814 da borboleta e aí no sexto prêmio deu a 293 que dá 329 do camelo é isso no rio veio a 533 e tudo zero e na 1 881 aí 341 no quarto prêmio então dá 314 aí da borboleta e a 431 do camelo e no quinto prêmio vem a 972 aí versão arrumada essa essa daí dá 729 do camelo e nas 14 horas o brilhar bonito aí ó macaco 8867 jacaré essa 135 aí dá 531 do camelo e dá 315 da borboleta e lá no sexto prêmio é 951 que dá a novecentos e quinze aí da borboleta é análise dos jogos aí de hoje e hoje eu tô aqui na casa do meu grande amigo Rogério tô aqui na cidade de Rio Novo já quase chegando na roça tá com a plantação de corvo aqui bonita olha só tem um companheiro aqui que é o tomador de conta aí é tá tudo bom viu aqui tá a criança que não vão julgar amanhã tá aí peladão rapaz olha só galo pelado e tá essa japonês vai ter que desse vai galo pelado e o seu menino eita e olha só galão do pescoço tá bom para comer com a batata em roger esse aqui não tem no bicho não mas tá aí ó olha que bonito é muito bom e aí ó Rogério ainda colocou uma caixinha d'água aqui né roger roger tá aí eu tratando a galera né roger muito bom olha que que nós temos aqui ó é o outro poupete muito bom aí ó casalzinho bonito hein casalzinho bonito hein e tá muito bom aí ó e aqui está o Rio Novo aqui ó ó o bom de interior é isso né pelo menos o rio tá aí ó com a aguinha bonita e lá de Juiz de Fora a água tá pretinha esse aqui pelo menos é ó bonitinho bom esse é o Rio Novo meu grande amigo Roberto e Marcosinho falou que vai vim cá pescar tá aí ó olha que pontozinho bom pra nós pegar uma traíra ó eita hoje nós estamos dando palpite aí ó beira Rio esse palpite para amanhã aí ó eu vou na borboleta com 15 vou no galo com 52 vou no camelo com 31 vou no pavão com 74 e o peru com 77 tá aí ó borboleta galo o camelo pavão e pavão e peru essas aí são as centenas nós vamos jogar amanhã esse 15 aí da borboleta tá bonito demais ó é alguns duques bons aí pra maior e do lado direito aí alguns ternos bons aí pra maior camelo calo e borboleta chique esse último aí também ó borboleta gato e camelo chique tá aí algumas milhares que nós vamos jogar tem aí algumas milhares invertida e também algumas milhares que eu vou jogar amanhã beleza então ó forte abraço aí a todos rapaz naquele lugar bom para arrumar uns anzolzinho vou ver se eu arrumo uma isca aqui que eu ainda vou ver se eu arrumo pelo menos uma meia doze de anzol aqui viu chique aqui viu muito bom muito obrigado a todos aí pela interação aí no canal aí opa parece que deu um pinote bom ali embaixo agora ó ó o piru ali tá ele tem uma passarela bonita essa daí são as águas do rio novo muito chique obrigado a todos aí pela interação no canal muita gente palpite abração aí pra gisele lá de bangu também canal é lindo demais é isso é meu grande amigo japonês aí também que tá dando palpite pra galera direta a sônia santos também sempre decifrando o sonho da galera aí e tem dado certo muito bom e quem quiser pescar é só vir aqui olha que beleza tudo bom a idade pequena é outra coisa né ela ainda tem uma vaquinha lá do lado de lá uma vaquinha passando lá do lado de lá então forte abraço aí a todos aí e boa sorte tomara que essa semana agora seja o final de semana agora seja melhor né valeu gente